Olá, eu sou a Gabriela Araújo, sou advogada, professora universitária e diretora do Sindicato das Advogadas e Advogados do Estado de São Paulo. Nas últimas eleições para a OAB, em âmbito nacional, em todas as seccionais, inclusive para o Conselho Federal, foi aplicada a exigência de paridade de gênero e de no mínimo 30% de pessoas negras para a composição da chapa de candidaturas. Com isso, houve uma grande alteração já na composição do Conselho Federal. O Conselho Federal, que no máximo havia tido, o seu recorde tinha sido de 16 mulheres, hoje apresenta 81 mulheres conselheiras federais entre titulares e suplentes. Também houve um grande avanço com relação ao Colégio de Presidentes Estaduais. Então, além do Estado de São Paulo, que a gente tem a Patrícia Vanzolini, a primeira mulher eleita presidenta da OAB de São Paulo, a nossa maior seccional, a gente teve mais quatro estados com mulheres eleitas como presidentas. Nas eleições anteriores, não havia nenhuma mulher presidenta de nenhuma seccional de ordem no país. Das 27 unidades de federação, nenhuma mulher havia sido eleita presidenta. Então, a gente vê aí os impactos das políticas afirmativas para as eleições internas. Então, como é necessária vontade política para que o quadro do machismo estrutural e institucional seja alterado e de uma forma mais eficaz. E aí fica aqui uma provocação, uma pergunta para a Patrícia, sobre o que mais ela acha que pode ser feito. Será que a gente tem mais que avançar com relação às políticas afirmativas, não só com relação à paridade de gênero, mas com relação à diversidade, inclusão de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas com deficiência. Como é que a gente pode alcançar ali uma democracia mais saudável dentro da OAB e de outras instituições? E aí, desde composição paritária nas listas cêxtuplas para os tribunais, também em outros conselhos, composição de mesas de palestra, formação de cursos, enfim. Quais serão aí as suas propostas e os seus desafios para os próximos anos? Bem, eu acho que ter mulheres em cargos de gestão é importantíssimo, embora não seja tudo, né? Porque a gente tem que lembrar que o machismo estrutural, o racismo estrutural está em todos nós. Embora nós sejamos afetados de forma diferente por ele, está em todos nós, mulheres e homens. Então, é preciso eleger, além de mulheres, além de negros, pessoas comprometidas mesmo com essa preocupação, com essa causa. A causa parece algo militante no sentido superficial, e não é com essa causa. Que entendam que diversidade é riqueza. O Xuca citou aqui meu avô, Paulo Vanzolini, um grande zoologo, e hoje é bastante evidente na biologia esse conceito de que diversidade é riqueza, de que monocultura empobrece, esgota o solo, né? E a monocultura de pessoas também esgota, quer dizer, instituições presididas, regidas e compostas por homens brancos de classe média, de idade média. O solo se esgota, quer dizer, as ideias se esgotam, a visão se esgota. Diversidade não é só, digamos assim, algo altruísta, é também algo, digamos assim, que interessa a sociedade, porque uma visão plural, a visão do negro, a visão da mulher, a visão do trans, a visão do portador de deficiência, isso tudo enriquece a visão da instituição e melhora a performance. Inclusive a performance em sentido mais até capitalista estrito, as empresas sabem disso hoje, né? Que precisam de diversidade. Então eu acho que é importante mesmo que haja pessoas comprometidas com essa causa. O que o AB pode fazer? Eu acho que pode fazer muito, nós podemos avançar muito, desde que a gente entenda de que isso é de fato um valor, de que isso não é só, digamos assim, uma estratégia de marketing político, de que isso é um valor mesmo. E nós estamos avançando, por exemplo, como foi citado, impondo pela primeira vez uma regra de paridade e equidade racial e cotas sociais nas listas cêxtuplas. Nós acabamos de ter, por exemplo, a eleição para o CNMP, foi essa semana, foram escolhidos apenas dois homens para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Se não me falha a memória, acho que nesse momento nós não temos nenhuma mulher, compondo o Conselho Nacional do Ministério Público. Para o TRF3 foram escolhidos aí quatro homens e duas mulheres. Aqui em São Paulo, na próxima lista cêxtupla para o TJ, que vai ser tirada do Conselho da Ordem, né? Nós elegemos seis, isso vai para o Tribunal de Justiça, que corta para três, e vai para o governador que escolhe um. A nossa lista já vai sair com três homens, três mulheres e dois negros ou duas negras, enfim, dois membros da advocacia negra, obrigatoriamente. A gente está finalizando o nosso edital e, olha, encontramos muita resistência, né? Gente dizendo que é inconstitucional, aquela velha conversa da meritocracia. Puxa vida, todos são iguais, todos concorrem em pé de igualdade, mas nós sabemos que não é assim, né? Eu acho que isso já está mais, esse tipo de argumento, já está um bocado superado. Nós convivemos com a lei de cotas, que aliás faz dez anos agora, e é muito importante que seja renovada, e já superamos todos esses argumentos. Nós sabemos que essa igualdade perante a lei não se materializa concretamente, sabemos a importância das ações afirmativas, e daí é uma questão de vontade política de comprar a briga, né? E nós aqui nessa gestão estamos com essa vontade política. Não consigo me convencer de que é inconstitucional, né? A Constituição, ela prevê igualdade, inclusive material, ou seja, igualdade de fato, concreta. Então, a meu ver, não há nenhum argumento, e nós vamos em frente. Eu sinto, Juca, que muitas questões relativas a esse tema são mesmo uma questão de foco e de preocupação política. Porque é claro que quando a gente quer, de alguma forma, dividir os espaços, né? Quando os homens têm que dividir os espaços com as mulheres, quando os brancos têm que dividir os espaços com os pretos, pardos, indígenas, é evidente que muitas vezes o detentor do privilégio não quer abrir mão dele sem luta, né? As lutas pelos direitos são, é o que o nome diz, são lutas mesmo, né? Sem sangue, assim espero, são lutas, são batalhas. É preciso ter um pouco de coragem, é preciso ter um pouco de vontade de enfrentar. Mas eu acho que coragem e vontade são 70% do caminho nessas pautas, né? Porque querendo a gente faz de forma relativamente simples, né? O que a gente está fazendo. 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 Obrigado.